a é de o o o o o no carinho presença neve lori inspiração fome também ame reza de continuar reza e amidecese a bolsa de agudo bava banana o senhor a tomar uma cara e graça necessário ou tudo também a banana precisa de liu e cintia vida não é uma pena neonai na fa a tonelha avonana continua bafati infatti lori inspiração e a gente não vai se dar um trabalho para que você tenha um trabalho e 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 visitar o trabalho e acompanhar o trabalho o comandante polícia município de Lautem inclui força australiana e o INRUA e que você ainda continua distribuir as necessidades básicas para que você tenha um trabalho no deficiente e que você tenha um trabalho Jimmy Fernandes Batli Sermento ZMN